E tá aí ó, quase no jeito né, aqui em cima vai monitorzão de 32, aqui vai o notebook, aqui se você precisar coloca alguma coisa, aqui desse lado vai o MT Pro, a gente vai montar uma plataformazinha ali para fixar, opa, e olha aí ó, ó, teve um camarada que passou aqui e falou assim, nossa, o que que é esse aí, é aquele carrinho de avião, de servir comida no avião, essas rodinhas de borracha aqui é muito legal, esse material aqui que eu estou usando aqui ó, para revestir, ele é um material bem legal, é um plástico que eu comprei em Ribeirão Preto, e esse plástico aqui me custou 80 reais, lá em Ribeirão Preto, lá tem coisa, preço bom pra caramba, e ele é um plástico bacana, não é fraco, não é, tem uma certa elasticidade né, e ele deu um acabamento bacana aqui ó, deu um acabamento bem legal no carrinho, né, ficou bem bacana, ó, esse material aqui ó, ele tem uma grossura legal né, ele suporta bem o acabamento né, não quebra fácil, e custa barato, pode ser cortado até com um estilete né, ficou bem bacaninha, bem bacana mesmo, isso aqui é uma bandeja, agora nós estamos vendo se a gente consegue resolver uma maneira legal de encaixar o MT Pro aqui, de uma maneira que dê para entrar e sair legal, tá, mas ficou bacana hein, roda de borracha, ficou top.